Live Mundial FM Gente, hoje eu trouxe, assim né, tava vindo aqui pro programa, tava pensando e fiquei testando em mim mudar de frequência vibracional. Então, eu vou propor aqui pra que a gente troque de frequência vibracional, quem puder tá me ouvindo aí. E, né, primeira coisa é encontrar o seu corpo, dar atenção ao seu físico, qual que é material, como você está, o que que tá acontecendo com você nesse momento, se você tá dirigindo, né, dirige com atenção, mas com a atenção no seu corpo também, se você tá sentadinho aí me ouvindo, presta atenção, se você tá aí fazendo o serviço doméstico também, né, o que você estiver fazendo, mas presta atenção no agora, presta atenção nesse momento do agora, presta atenção nesse instante do agora, nesse instante do seu corpo e firma você no agora. Agora, e observa que no agora não existem problemas, não existe as dificuldades, no agora, sente agora, observa agora, se existe alguma dor, ignore, fala assim pra dor, obrigado dor por me ensinar, me mostra o que você quer me ensinar, mas eu não preciso mais de você, tchau dor. E parte da sua consciência ergue até lá além da lua, se sintonize, faça uma ordem de se sintonizar num âmbito mais legal, num âmbito mais superior, num âmbito mais interessante pra você, acordando dentro desse corpo físico a sua fé. Já temos ouvinte na linha, alô? Alô? Quem tá falando? É a Maria. Maria, me conta seu caso. Ai, é um caso tão comprido, mas assim, eu resumo que eu sinto como se meu sangue tivesse assim, sabe, sendo pinicando, pinicando, assim, como se eu fosse falecer. É assim, eu me sinto morta, um corpo morto, mas todo dia ainda acordo. Certo! Que interessante, tem alguma doença ou não? Ah, eu sou diabética, fui de pertença. Tá bom, é muito simples. Você deixou de fazer as coisas que você queria fazer, que você tinha impulso pra fazer, que você tinha vontade de fazer, que você tinha aquele, sabe aquele comichãozinho? Sabe aquele comichãozinho que vem lá do Zinhú? Lá das partes de baixo? Eu sinto falta dessa energia. É, é isso mesmo. Você deixou de fazer isso e foi dando importância pro outro. O que o outro vai pensar se eu falar essa bobagem? O que o outro vai pensar se eu der um abraço nele? Ai, mas eu vou agarrar essa pessoa e vou apertar as bochechas dela? Pra quê, né? Ele não vai gostar. E parou de se relacionar e parou de se expressar na vida. Aí a vida fez o quê? Como você parou, ela foi te colocando em qualquer coisa. Sabe qualquer coisa? E hoje a sua vida é qualquer coisa, Maria. Maria, hoje a tua vida é qualquer coisa. É um lixo. Me conta, Maria. Me conta, me conta. Você vai fazer o seguinte. Dá uns tapinhas aí na bacia e nas coxas. Dá uns tapinhas assim, ó. Ai, minhas bacias, minhas coxas. Sabe, assim, umas... De levinho, né? Não vai se machucar, tá, Maria? Desperta. Desperta aí essa parte de baixo. Você vai falar fácil, rápido pra você, tá? Eu quero o meu animal de poder. Mas é com firmeza, vai. Eu quero o meu animal de poder. Isso. O primeiro animal que vier é ele. Qual animal que veio? Ai, eu não consegui. O que veio, Maria? Me conta. Não sei. Tá, não faz mal. Jean, será que se eu te pegar de surpresa assim, você tem um xamaninho aí? Uma musiquinha xamânica pra nós? Vai lá, Maria. Bate de novo nas coxas, no joelho. Eu quero ver o meu animal de poder. Eu quero ver o meu animal de poder. Isso. Quem veio? Um passarinho. Um passarinho. Que legal. Voa com esse passarinho. Você eleva com esse passarinho. Olha a situação da sua vida lá de cima. Lá de cima, olha, Maria. Maria, olha pra tua vida lá de cima. Observa quanta coisa. Olha de cima, Maria. Leve. Olha de cima. Olha quanta coisa que você fez com a sua vida. Tá certo? Observa de cima, Maria. Observa lá do céu, Maria. A tua vida. Olha pra tua vida lá do céu. E pergunta pro teu passarinho. Quem é que roubou minha alma? Quem é que roubou a minha alma? Tem que ser forte, tá? Pro passarinho. Quem é que roubou a minha alma? São tantas pessoas. Tantas pessoas. Legal. Bacana. Agora você vai falar assim. Elas têm a alma delas. Eu pego a minha alma de volta. Elas têm as almas delas. Eu pego a minha alma de volta. Puxa a sua alma pra você com a ajuda desse passarinho. Vai. Puxa. Puxa a sua alma pra você com a ajuda desse passarinho. Vai lá, Maria. Traz. Traz a sua alma de volta. Traz a sua alma de volta. Isso. E como se fosse uma mandala, vai montando ela dentro de você, Maria. Vai montando a sua alma dentro de você, Maria. Vai como se fosse uma mandala, assim, de diversos cacos. Vai juntando esses cacos. Vai soldando esses cacos dentro de você. A alma, minha alma, vem aqui agora. Minha alma, vem aqui agora, minha alma. A alma, minha alma, se faça presente nesse instante. Minha alma, se faça presente. Puxa a sua alma de volta, minha alma de volta, minha vida de volta. Isso. Maria. Vem comigo, Maria. Vem comigo, Maria. E agora? O que que tá acontecendo no teu corpo? É, com o chão eu não tô sentindo no momento. Porque tô numa outra vibe, né? Ó, já mudou? É. Ai, que delícia. Agora, Maria, banca, tá? Tua alma vai te trazer desejos. Em três, dois, um, qual o desejo que você tá agora? Ai, eu queria tá numa piscina, deu uma água briga fria. Aumenta um pouquinho o retorno dela, que eu tô ouvindo ela meio picotada. Fala de novo, Maria. Ai, eu queria tá num balde de água, assim, sabe? Numa piscina gelada. Um balde de água, uma piscina gelada. Que legal, você está afim de entrar em contato com o seu sentimento, com as suas emoções. Ó, que interessante. Que emoção que tem aí, que sentimento que tem aí? Tá com vontade de chorar? Tá com vontade de fazer o quê? Chorando eu já tô. Ótimo. Ótimo. Vai entrando em contato com essas emoções, Maria. Vai entrando em contato com esses sentimentos, Maria. Vai entrando em contato com você, mas agora, daqui pra frente, banca, tá? Você não precisa dar nada teu pros outros. Tá? Os outros tem os dele. Tá? Você é você. Banca. Banca esse caminho que você vai ver que você vai construir uma vida que vale a pena ser vivida. Como você ia dando tudo pros outros, ia se podando pra dar pros outros, ia se segurando, né? Segurando seus impulsos, segurando seu inú, segurando seus talentos, segurando a sua diversão. A louca que você é, Maria, que eu sei que você é bem loucona. Você ia segurando a louca que você é. Ela tá amarrada. Ia se amarrando, isso mesmo. Aí o que acontece? A vida te proporcionou uma vida meio assim, ó, meio xoxa. Meio qualquer coisa. Meio, sabe, assim, melecada. É. Cansada, não é? Muito. É. Agora, você vai transformar a tua vida. Seguindo os impulsos da alma. Bem loucona. Se alguém da tua família virar pra você e falar assim, Ai, que você ficou esquisita, que você ficou estranha. Não gosto de você assim. O que você vai falar? Vai viver a sua vida. E derroba a minha. Isso. Boa. Vai viver a tua vida. Me deixa. Ai, que delícia. Tá bom? Tomara que funcione. Obrigada. Vai funcionar. Um beijo na tua alma. Obrigada. Tudo de bom pra você. Obrigada. Ai, como é bom, né? A pessoa sair rindo. Ai, que delícia, né? Olha, ligou pra cá assim, falando, Eu tô me sentindo morta e sai rindo. Em quatro segundos. Gente, gente, eu não fiz nada, tá? Eu não fiz nada. Quem fez foi a Maria. Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida O live mundial FMI